Você é a luz que clareia Você é o novo tempo que nasceu pra mim Você é a ilusão que ainda veio Pra viver em nome do amor Pra sempre eu quero ser o calor Debaixo do mesmo teto Vamos viver em qualquer caminho Eu e você Estarei contigo nas horas de dor Cobrirei teu corpo com todo o meu amor Você caiu do infinito Nos braços de quem já não sonhava mais Você floriu todos os caminhos Que só tinha espinhos e nada mais E só você me trouxe a paz Beber da mesma água Comendo o mesmo pão Sorriu de felicidade Pegado em suas mãos Beber da mesma água Comendo o mesmo pão Sorriu de felicidade Pegado em suas mãos Beber em nossos braços Uma criança nossa bela Uma criança nossa bela flor Sangue do nosso sangue Simbora do nosso amor Oh, 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 oh